Vamos começar pelo Messias com uma capa né, vai Messias, Messias com uma capa, uma capa, uma capa, também temos o Bruno né, é o Bruno, é o Bruno, olha o nome, é o Bruno, não tem como, e o Felipe Neto né, ele tá jogando o Felipe Neto. Então temos uma arma aqui né, uma aranha e uma arma, e um craft estranho, que parece, dá mesmo um diamante, né, uma espada de netherite, com nome meio diferente, o nome é pra uma espada de netherite né, e o final Tobinho, a Tobinho!